Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O sol da manhã me desvisa feia Lá são o fogo que está dormindo e quieta A nossa gente está na presença dessa E a cidade, a cidade, a cidade, a cidade E a cidade, a cidade, a cidade, a cidade Posso fazer essa luz na vida real Eu vou dormir na disposição da cidade Eu vou dormir na disposição da cidade O sol da manhã me desvisa que eu estou fazendo A cidade, a cidade, a cidade, a cidade O sol da manhã me desvisa que eu não me desvisa Eu vou dormir na disposição do meu son Você vai toda a manhã me desvisa E viva nenhuma vez que eu estou fazendo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí